Em Ariquemes, uma produtora rural abre a porteira da sua propriedade para visitação e também para conhecer a colheita da amora. A chácara contém um pomar com mais de 200 pés dessa frutinha exótica e que está tão linda a produção deste ano que está deixando a população realmente assim, ó, veslumbrada com essa fruta deliciosa. Vamos conhecer um pouquinho então dessa história. Na propriedade de Sete Alqueires, dois são usados para o cultivo de frutas como acerolas, cacau, copoassu, laranjas e amoras, que são as matérias-primas para a agroindústria da chácara. Daqui eu aproveito as frutas para fazer as polpas, né? As que eu não tenho aqui eu ainda estou comprando fora, mas copoassu também já esse ano começou a produzir também e assim a gente vai. Apesar do início da produção do cacau, as amoras é um dos cultivos mais antigos e atrativos da propriedade. Quando eu plantei essas amoras eu não sabia que ia ter essa repercussão. Eu trabalho com polpa de fruta e eu colhi aquelas amorinhas pequenas para poder fazer a polpa. Aí eu consegui essas mudas, essas mudas veio de São Paulo, pois a prima do ex-patrão nosso trouxe duas mudas e dessas duas mudas eu produzi isso aqui. Tem mais de 200 pés de amoras produzindo hoje. Dona Rita diz que com irrigação, adubação, o pomar de amoras chega a produzir mais de uma vez ao ano e os visitantes se encantam com a fruta exótica. O pessoal quando entra aqui fica louco, meu Deus eu nunca vi uma coisa dessa e fica todo mundo animado. E esse ano ela ainda produziu pequenininha, você vê aqui, ela não produziu muito porque ela produziu demais. Aí não deu tempo de crescer, quer muito amor. Antoniele, presidente do Agro Mulheres Rondônia, destacou a visão empreendedora da Dona Rita. Ela viu a oportunidade e querendo ou não ela está fomentando também o turismo rural. Isso é muito importante, as pessoas verem as possibilidades que se pode ter dentro de uma propriedade. Porém é pequena, mas está dando rentabilidade para ela, porque através também da mora ela também faz as polpas. Para Antoniele, o fortalecimento do turismo rural em Ariquemes traz possibilidades para famílias poderem ter um momento diferente, possibilitando uma nova experiência para os filhos. Minha filha vindo para cá, ela falou, meu Deus, é a primeira colheita que eu faço com as mãos, né? Porque a gente, a nossa realidade é outra, nós colhemos com as máquinas, usamos das máquinas. E aqui é uma oportunidade de ela estar tendo contato diretamente com o fruto, ela não sabe se ela come, se ela coloca no baldinho, mas enfim, né? É uma experiência muito gratificante que a região de Ariquemes aqui está convidada para vir, porque é muito prazeroso. Com previsão de colheita até o fim da primeira quinzena de dezembro, a propriedade da Dona Rita, na linha C70, travessão B65, em Ariquemes, abre as porteiras para visitação nos finais de semana. Ó, pegou bem no momento em que eu estava aqui tirando um retrato com a primeira-dama, a Ieda Chaves, que já está aqui no estúdio da Band comigo, e ela também, veslumbrada aqui com essa plantação de amora. Já já eu vou com o bate-papo com a nossa convidada e destacar que é muito legal essa iniciativa da produtora lá do município da região de Ariquemes, do Vale do Jamari, em criar essa relação com as pessoas da cidade, né? Muita gente não conhece, por exemplo, como é o pé dessa fruta e nem propriamente a fruta. Você está muito habituado a ver no supermercado e consumir a polpa da mesma, né? Ou então já o produto industrializado. E aí quando você tem uma plantação que está tendo uma colheita extraordinariamente bonita este ano, oportunizar as pessoas também em fazer essa conexão direta, eu acho que dá uma valorização também para o trabalho do nosso nobre produtor. Muito legal, que exemplo, tem várias outras plantações aqui na nossa região de Porto Velho, entre outros municípios de Rondônia, que também poderia haver essa convergência entre o produtor e o consumidor final.